Tomei tanto grave ontem à noite que achei que podia voar. O que? Você ouviu isso? Eu não... Não se mexe! Essa cortou fundo! O ritual já foi iniciado. Não temos tempo a perder. Targoroth! O chamamos da sua turma. Uma vaca! Você não vai imacular o ritual. Targoroth vai levantar, mas não por Sauron. Ele lutará no meu exército. Uma legião de mortos capaz de enfrentar qualquer exército de Mordor. Você ouvirá quando eles chegarem, pois eles cantarão o meu nome. Zorg! 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 Onde está a cavalo? A VOA! A VOA! A VOA! A VOA! A VOA! O que você tem? Vá! 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 Sem conversa! Nargoroth será necessário! Seu corpo vai ser sem base! Espalhado ao mesmo! Meu amor! Vá! 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 Eu ia criar vida da morte! E você interrompeu! Ele ia ser minha obra-prima! E você interrompeu! Vai morrer por isso, nunca morto! É sé議ico! E você interrompeu! Estou à base da者ia! Vá! 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 Onde está? Porra, homem morrido! Hora de morrer! Estou dessa! Prendam a Terminária de começo! Você tem o corpo de um guerreiro mais abrindo! Você conseguiu. Me matou. Mas eu vou te contar um segredo. Necromantes... Não morrem de verdade. Hahahaha! 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 Acho que conseguimos. Hahahaha! O sacrifício de Karnon não foi em vão. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?